Se eu acordasse todo dia com o seu bonde De tanto café na cama, poupariam xícaras Me atrasaria só pra ficar sem guiça Se toda a arte se inspirasse em seus transportes Então qualquer esforço viraria um quadro, uma analisa No cedo tudo fica tão leve que até eu te levo Uma garupa na bicicleta O preto e o branco tem cor, a vida tem mais humor Então com a cor o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado consegue E assim tudo muda mesmo sem lugar A paz se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar O que dizer, existe paraíso na terra Tem coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer E assim tudo fica muito leve que até eu te levo E assim tudo fica muito rápido E assim tudo fica muito feliz